Todos os diplomatas são gordos, ó. Todos os diplomatas são gordos. Nenhum gordo sabe nadar. Podemos concluir que... Ai, meu Deus, galera. Médio e cinquenta me mostram. Questão deu o todo e o nenhum. Pediu para concluir. É uma questão de diagramas lógicos. Eles amam isso, tá? Mais... Lógico, beleza? Técnica R me mostra como resolver, né? A técnica R, ela me mostra como resolver. Como eu vou resolver isso, Renato? Você vai resolver isso, família? Fazendo exatamente isso aqui, ó. Monta o diagrama. Acabou. O diagrama. Isso aí. Monta o diagrama. Mas não é só montar o diagrama. Você vai montar o diagrama, tá? Você vai montar o diagrama e vai ver, tá? Você monta o diagrama. E a resposta correta, você tem que ter certeza que sempre acontece. Galera, sempre que tiver o todo e o nenhum, você começa falando do todo. Repara que tem dois conjuntos. Diplomata e gordo. Sempre no todo, o primeiro conjunto fica dentro do segundo. Então, ó. Todos os diplomatas são gordos, ó. Diplomata dentro do gordo. Todos os diplomatas são gordos. Diplomata dentro do gordo. Acabou. Não erra nunca, tá? Anota esse bizu. Agora, o nenhum não pode encostar. Nenhum gordo sabe nadar. Ou seja, o gordo tem que estar longe de quem sabe nadar. Beleza? Nenhum gordo sabe nadar. Vamos lá. O conjunto dos gordos, família, já existe. Então, não é para criar um novo conjunto dos gordos. Você vai criar quem sabe nadar. E vai ficar longe do gordo. Então, quem sabe nadar vai ficar aqui do lado de fora. Churubó? A resposta tem que acontecer com certeza nesse diagrama final. Nesse diagrama final aqui, formado. A resposta tem que acontecer com certeza nesse diagrama final aqui, formado. Vamos ver? Letra A. Algum diplomata não é gordo, galera. Algum diplomata não é gordo? Não. Todos são. Então, riscar. Letra B. Algum diplomata sabe nadar? Galera, algum diplomata sabe nadar? Não. Vamos embora. Letra C. Nenhum diplomata sabe nadar. Certíssimo. Nenhum diplomata sabe nadar. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. Três simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze. É isso mesmo. Doze de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Para passar.